Galera, estamos hoje aqui pra conferir o início de gameplay de Need for Speed Shift. Eu, particularmente, nunca joguei esse jogo. Tem mais de 10 anos aí o game, tá, galera? E eu, infelizmente, né, nunca joguei. Eu estou jogando a versão Falcon demo desse game. Eu não achei esse game pra comprar. Eu só achei no site da Eneba e tava custando 25 euros. Talvez pra você aí que me assiste de Portugal, 25 euros não é muito caro. Mas pra mim, aqui no Brasil, é muito caro. Ainda mais para um game assim, tipo, antigo como esse. Eu vou deixar o link aqui do meu PayPal na descrição, caso você aí queira patrocinar esse vídeo. Ou até mesmo, né, uma futura série desse game. O link do PayPal tá na descrição, clica aí, deixa sua doação e vamos lá, rapaziada. Ó, aqui logo no começo, galera, temos aqui uma Porsche, né, da Falcon, como eu falei pra vocês. Eu tô jogando a versão demo Falcon, tá? Tem aqui um Nissan GTR R35. Tem um Lotus Elise. Não, o Lotus Elise aqui tá bonitinho, hein, cara? Lotus Elise tá bonitinho. E temos a BMW M3 E46, né, a famosa aí, a BMW, né, M3. Só faltou o kit GTR, mas não tem o kit GTR aqui, mas beleza. E por fim, né, se a gente completar algumas missões, a gente desbloqueia aqui o Paganizonda F, tá? Vamos começar aqui usando a Porsche, tá, galera? A Porsche. Depois, não sei se vai dar pra escolher outro carro. A gente escolhe aqui o GTR, mas vamos lá com a Porsche. A Porsche. Bem, eles estão fechando as ruas de Westminster, London para nós hoje. Isso deveria ser uma ótima corrida, vamos lá para o caminho. Você vai começar no York Road para um rápido chute antes de ir a 3 turn sector. Seguindo, pode ser escravidos lá, e com o cinema na sua esquerda, vai ser totalmente blindado. Eu quero que você faça isso como uma chicane que flogam para um sweeper. Be precise, acima de seus marcadores. Be sure que acima a última direita apex, mas cuidado, porque você vai bem perto da barriga na sua exceção. Depois disso, você tem uma longa direita sobre o Waterloo Bridge. É um bom lugar para overtar, mas cuidado para a entrada para a entrada para o Strand Underpass, antes de ir para a corner. É bem no meio, e vem de lá fora de não. A exceção é um lado esquerdo, então deixe de lado esquerdo, e deixe de lado esquerdo, quando você veja Somerset House. Quando você vai para a Victoria Embankment Strait, você vai ter o London Eye na sua esquerda e o Big Ben na sua esquerda. Há muito espaço aqui, então você pode ficar bem criado com a passagem. Cuidado por uma camada de bus stop de chicane cerca de três quartos do caminho abaixo. A chicane pode ser perigosa. É linda, e você vai ter muita velocidade. Se você for atingir muito rápido, você vai acabar com a barriga. O Rio de Londres não é como qualquer coisa que você tem raced antes. Lindo correntes, lindos, lindos e um pouco de correntes, significa que o menor erro e a falta de disciplina pode acabar com a corrida. Mas nós não estamos interessados em sites, certo? Espero que você está bem restado. Vamos preparar para o rol. Vamos lá, rapaziada. Está com a câmera aqui no cockpit, tá? Não sei se tem como trocar essa câmera. É o Y, não. O Y olha para trás. Aí, frente... Aqui, é o quadrado. Aí, segura... Caraca, velho! Meu Deus! Bora, bora, bora. É muito diferente a física, cara. Meu amigo! É diferente de tudo que eu estou acostumado a jogar, mano. Logo na frente ali tem um joelho, né? Não é um cotovelo, não. Um joelhão. Beleza, beleza. Freia, freia, freia. Aê! Ai! Boa, o carro derrapou. Boa, bora, bora, bora. Dependendo, tá, galera? Infelizmente o jogo está tudo em inglês, mas dependendo do horário ou do tempo que você está assistindo, o YouTube costuma liberar uma legenda, tá? Uma legenda aí traduzida. Então, se você está assistindo agora esse vídeo e não tem essa legenda aí já automática para você no YouTube, aconselho você a assistir o vídeo e depois voltar aqui e assistir as cutscenes, né? Com a legenda. Assiste aí duas vezes. Beleza? Que aí eu acho que vai ter a legenda bonitinha para vocês. Eu já vi, né? Que o jogo craqueado em si, ele tem essa legenda, galera. Legenda não, né? É, tem a legenda e as configurações, tipo, meu amigo, anda, meu parceiro. Estou tentando falar aqui com o pessoal e os caras estão atrapalhando. E também as configurações, tipo, no mapa e tudo mais, né? Tipo, os nomes em si das coisas estão em português. Mas isso aí é para o jogo craqueado, né, galera? Eu fiquei meio assim de baixar o jogo craqueado. Mas quem sabe depois, não sei, não sei. Na verdade, eu não sei. Eu não gosto. Na verdade, eu não gosto. Só quando realmente não tem mesmo o jogo. Aí eu, né? Mas enfim. Bom, duas voltinhas, né? Já estamos na... Ai, freia, freia, freia. Pelo que eu vi aqui, parece que o volante tem um delay, sabe? Você vira e, tipo, se você continuar segurando o analógico até o final da curva, parece que ele ainda, mesmo assim, mantém pressionado o volante. Não sei, parece que tem alguma assistência aqui. Depois eu vou dar uma olhadinha para desligar essa assistência, cara. Aê. Boa. Aqui, ó. Que nem aqui agora. Tive que voltar o volante, porque senão ele ia bater no murinho. Não sei se... Eu não sei se tem um modo história esse game. Eu realmente não sei de nada. Ai, que seguro. Não sei literalmente de nada, galera. Antes de terminar essa corrida aqui, deixa eu apertar aqui o Start para me ver o negócio. Deixa eu ver aqui em Options. Gameplay. Driving. Aqui, ó. Breaking Assist. Vou tirar esse Breaking. E eu acho que é só, tá? Acho que eu vou deixar só isso aqui mesmo, galera. Só era o Breaking mesmo que eu estava vendo. Não estou vendo aqui de direção. É isso aqui? Será? Street Assist? Eu vou deixar off, né? Eu acho que é. Voltar aqui, ó. Olha aí, ó. Já está acabando. Já está acabando. E aí, ó. 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 Bom, nós voltamos aqui pro início, né? Acredito por causa da demo. Vamos aqui no Spa GP pra ver, rapaziada. E agora eu vou usar aqui o Nissan GTR. E aí, ó. 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 Já mudou o velocímetro, né? E aí, ó. 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 Poxa vida, velho. Eu tô destruindo o GTR. Mano, a jogabilidade é muito ruim. Meu Deus. Não é ruim. É diferente. Não vamos falar que é ruim, né? Vamos falar que é diferente. Diferente do que eu tô acostumado, mano. Esse jogo é mais uma pegada à motor esporte, mas, cara. A jogabilidade não tem nada a ver com, tipo, simulação. Você tem que realmente ser bem cauteloso na direção, cara. Ó, ó. Que doidão aqui na minha frente. Tipo, a questão de você frear, fazer a curva. É... O que eu percebi aqui é que se eu colocar o anológico pra cima e simular a direção bem lentamente no anológico, aí ele vira bem melhor. Mas olha que maluco doido, velho. Olha que maluco doido, mano. Tá doidão, irmão. Aí, segura. Abatidinha. Toque de corrida. Aí, segura, segura. Toque de corrida, toque de corrida. Primeiro, primeiro. É, é bem mais fácil manter o anológico pressionado pra cima, galera. E aí, quando eu for fazer a curva, só inclina ele pro lado da curva, ó. Ó, viu? Você faz bem mais suave a curva. Parece que é pra jogar de volante, né? Esse jogo. Não sei se a configuração que eu coloquei lá tá errada, né? Se tem alguma configuração pra controle em si. Ou não. Ai, caraca. Segura. Aqui eu não manjei, hein? Aqui eu vacilei, vacilei. Era pra ter jogado mais ali, fechado mais a curva. Mas beleza, vambora. Lá no finalzão tem a curvona. Ficar aqui no cantinho já, né? Pra jogar ela aberta. Aê. Volta. Aê. Agora foi bem melhor do que da outra vez, hein? E realmente, mano. A sensibilidade de direção do GTR é bem maior do que a do Porsche, mano. Não sei se muda pneu, se não... Não sei, cara. Não sei se muda algumas coisinhas, mas é bem diferente da Porsche. Aê. Ó, agora tá bem melhor já, hein? Já pegamos a manha. Tá vendo? Não é jogabilidade ruim. É falta de costume. Ah! Ai, cara. Aqui de novo eu vou bater. Não! Que bosta, velho. De novo eu saí da pista aqui, cara. De novo. Vacilei duas vezes. Bora. Ela tá chegando perto já. O que eu não tô gostando é que toda hora que eu... Vira o carro sai de traseira, velho. Eu não tô nem acelerando e ele sai de traseira. É meio estranho isso. Olha lá. Eu nem acelero direito e ele já joga a traseira, velho. É meio estranhozinho isso, mas beleza. Feio de mão. Aê, beleza, beleza. Bora, bora. Ali tem uma curvinha. Tem que frear bem aqui, ó. Quase que deu ruim, hein? Eu freiei virando. Ele quase que deu muito ruim. Ali eu freiei virando, mano. Quase deu muito ruim. Segura, GTR. Segura. Meu Deus, cara. Ai, ai. Meu Deus do céu. Ai, cara. Freia, 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 freia. Aê. Boa. Primeirão mais uma vez, hein? Vamos ver o que vai acontecer aqui agora. É, rapaziada. Eu já vi que realmente é só isso, né? Eu queria ter a oportunidade de jogar um pouquinho mais. Porque quando eu estava pegando a manha, o jogo vai lá e, tipo, ó. Já era. Chega, viu, meu querido? Chega. Eu vou fazer só mais uma aqui, galera. Com a BMW M3, tá? A E46. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, rapaziada. Aqui também o velocímetro já é um pouco diferente, né? É estranho isso, né, cara? Cada carro que você pega o velocímetro é diferente. Olha o pessoal se atrapalhando já, ó. Olha o pessoal se atrapalhando já, mano. Ah, mano! Me rodou! E agora? Como é que eu tô rindo, velho, aqui? Meu Deus, velho! Ah, o maluco me rodou, mano! Será que eu consigo buscar o pessoal ainda? Sei não, sei não, rapaziada. Vamos embora, vai. Pô, sacanagem. O maluco me rodou, velho. O cara me rodou, irmão. Eu acho que eu consigo buscar eles ainda, velho. Eita, nós! Tá rolando um freio não, mano. O freio do GTR e o freio do Porsche... Ai! É muito melhor do que o da BMW. Tem dois aqui já na frente? Eu acho, né? O freio da BMW aqui tá muito ruim, mano. Será que o Hazel sabotou também o freio dessa BMW aqui também? Será? Meu Deus, cara! Esse esquema de... Ai! Esse esquema do carro sair de traseira só você fazendo a curva sem acelerar, sem nada, sem frear? É muito estranho. Tem que realmente dosar bem aqui o analógico, cara. Ah, mano! Olha onde você tá fazendo... Por que o cara queria fazer a curva ali? Não entendi, velho. Eu não entendi por que o cara queria fazer a curva ali, não. Consegui buscar todo mundo? Ô, louco, velho! Vamos, vamos! Ainda nem tudo isso tá perdido. Ai, cadê o freio? Meu Deus! Mano, tô um bração demais, velho. Dá até uma vergonha, né? Mas eu prometo pra vocês que a segunda volta eu vou fazer bem melhor agora. Essa daqui vai ser a volta pra você falar... Pô, André, essa aí valeu, essa aí valeu. Contabilizou aí, aí contou. Por todas as manquices aí que você fez. Ó, a curvinha é bem aberta. Falei pra vocês que vai ser a melhor volta, hein? Espia, espia. Segura. Deixa de estacionar, não. Aê. Falei pra vocês que vai ser a melhor volta. Se liga, hein? Essa vai ser a melhor. Ali na frente ali vai ser meio complicado, hein? Mas não vai fazer ela. Opa! Deu aquele pulinho sacana. Olha aí, olha aí, olha aí, rapaziada. Fiz ali perfeitamente, hein? Até eu duvidei. Até eu duvidei, mano. Segura, segura. Tem que dosar muito aqui o volante, cara. Aê, aê, aê. Boa! Falei pra vocês que essa é a melhor volta. Oxa! Bom, rapaziada. Este aí, né, é o início de gameplay de Need for Speed Shift. Mais uma vez, volto a dizer aí. Se você aí tá assistindo o vídeo e quer patrocinar esse vídeo, Link do Paypal na descrição. Quem sabe até mesmo eu faça uma série pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva, ativa o sino. Te vejo no próximo. Um grande abraço e valeu!